Vamos falar sobre campanha da Minigit C, que vai até o dia 30 de abril em todo o estado. Deixa eu chamar ele mais uma vez. Rafael, hoje eu tô abusando, tá? Rafael Ribeiro, nós estamos colocando várias pautas relacionadas à saúde, aproveitando que ele tá, inclusive, em frente a uma unidade de saúde, acompanhando a vacinação que acontece lá pra influenza, mas também pra Minigit C. Vamos explicar direitinho, a campanha começou no ano passado, quem não se vacinou precisa se apresentar agora. As informações, por favor. Rafa, pois é, nós falamos no início do programa a respeito da campanha de vacinação contra a influenza, que as pessoas estavam vindo em peso, mas ao contrário de outras vacinas, como, por exemplo, a Minigit C, que, claro, é uma doença fatal, ela pode matar, as pessoas não têm comparecido até os postos de saúde. Isso é o que afirma a Secretaria de Estado de Saúde do estado de Minas Gerais. Os postos de saúde têm montado uma verdadeira força tarefa para tentar imunizar as pessoas, os teimosos que não vão até o posto de saúde. Por isso, pra se ter uma noção, em novembro do ano passado, foram enviadas 150 mil doses para o Triângulo Mineiro, que foram distribuídas para os 54 municípios da região, para 54 secretarias de saúde da região. E essa vacina, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado de Minas Gerais, ela pode ser dada para a pessoa que tomou uma vacina contra a gripe, a febre amarela ou também a Covid. Pode ser dada junto com essas três outras vacinas. Ela vai ser aplicada de maneira temporária a adolescentes acima de 16 anos de idade. A nossa reportagem conversou com Mariana Bernardes, que é referência técnica da meningite da Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, que falou que os mineiros devem ficar atentos ao prazo final da campanha de imunização. Vamos ouvir. A campanha de vacinação contra a meningite encerrará no dia 30 de abril. População acima de 16 anos pode procurar qualquer unidade básica de saúde e garantir a sua dose de proteção contra a meningite. A vacina, ela pode ser administrada de forma concomitante com outras, tais como a vacina da gripe, da febre amarela e do Covid. Lembrando que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais distribuiu até o dia 14 de abril mais de 32 mil doses de vacina contra a meningite para toda a região do Triângulo Mineiro. Não perca essa oportunidade. Garanta sua proteção contra a meningite. Pois é, Rafa, lembrando que essas doses são dadas três vezes à criança. Uma quando ela tem três meses de vida, depois ela repete a dose aos cinco meses de vida e quando completa um aninho ela recebe uma dose de reforço. Lembrando que a meningite, meningococis tipo C, ela é causada por uma bactéria infecciosa que acaba ali, né, rompendo e claro, inflamando a região da membrana que cobre o cérebro. E pode ser fatal. A principal maneira de prevenção contra a meningite, Rafa, é a vacinação. Então traga o filho, porque o filho não consegue vir sozinho, né, Rafa? Tem que trazer, os pais têm que ficarem atentos aí, né, Rafa? Exatamente. Responsável, por favor, leve seu filho, viu? Leve sua filha, não vai perder não, tá? Obrigado, obrigado nosso querido Rafael Ribeiro, direto de Ituiutaba, trazendo as informações.